Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim, nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse, A mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda, e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Obrigado.